...empenho, é todo mundo ligado, sabendo o que precisa para não cair o ritmo, olha o Romero, bateu para o gol, o deles vai buscar, para não cair exatamente a performance, outra virada de jogo, o Romero... ...aí a cobrança de escateio, Romero, gol, Romero, gol do Corinthians! Não é nenhum grandão, mas está bem alocado dentro da área, aproveitou a cobrança, e olha o que foi lá em cima, e é o Lucão que está junto com ele, o zagueiro do São Paulo, muito maior, o Lucão não subiu, valeu a movimentação, a impulsão do Romero, foi lá em cima, tocou de cabeça para o fundo do gol! Romero, o Paraguai, o camisa 11, faz o segundo gol dele no campeonato brasileiro, o Corinthians deu duas apertadas, fez dois gols, dá uma desmontada no time do São Paulo, Corinthians faz 2x0, pensando agora, a festa do Corinthians está vendo e ouvindo, na hora da competição dos pontos necessários, dá uma desmontada no São Paulo, reação é preciso, caiu! O Corinthians entra leve, se está com o titular, com o reserva, o Corinthians entra sem responsabilidade, e usa esse 2x0, consegue os gols...